Fala, guerreiro! Aqui é o Tenente Chego Henrique e hoje eu vou falar sobre um dos maiores, quiçá o maior inimigo que você, concurseiro, tem na sua preparação para enfrentar qualquer concurso público. Aliás, eu diria que esse é um dos inimigos não só na vida do concurseiro, mas na vida de diversos profissionais, estudantes, enfim, que é o seu aparelho celular. Cara, o seu celular, ele traz uma quantidade tão grande de possibilidade de informação que ele tem, esse aparelho tem a capacidade de simplesmente bloquear a sua cabeça para novos conhecimentos. Porque pensa bem, pensa bem, cara, a quantidade de informação que você tem hoje, você abre um Instagram, você abre um Facebook, a quantidade de informação que você tem ali, por segundo, é absurda. O seu cérebro não consegue absorver tudo aquilo. Então, o que é que ele faz? Ele começa a selecionar o que é realmente importante, tá? E aí você corre um grande risco, que é o quê? Quando você estiver estudando, o seu cérebro fazer a mesma coisa também, tá? Então, isso vai refletir em quê? Perca de foco, você não vai ter a eficiência que você gostaria de ter nos seus estudos, você não vai conseguir se concentrar por muito tempo. Então, cara, pegue o seu aparelho celular, quando você for estudar, desligue ele e coloque em outro local. Isso é muito importante, cara. Quando eu estava estudando para o concurso da SpaceX, a gente não tinha smartphone, não tinha internet no celular, não tinha isso. Tá? Então, era talvez muito mais fácil, né? Do que hoje em dia. Então, eu percebo muitos jovens perdendo muito tempo em internet, jovens que, de repente, às vezes até tem pouco tempo para estudar. O cara trabalha e, no momento que ele deveria estar estudando, ele está mexendo no celular. O que acontece? Nos nossos cursos, né? Nos nossos cursos preparatórios para a ESE e para a SpaceX, eu indico aos nossos alunos que eles estudem através da técnica Pomodoro, que é o quê? Dando intervalos no papiro. Pequenos intervalos ali de 5, 10 minutos a cada 25, 30 minutos de papiro. Beleza? O que acontece? Muitos desses alunos, muitos dos nossos alunos, fazem o quê? Pegam o celular e vão mexer no celular na hora do intervalo. Isso é completamente errado, porque o intervalo serve para dar aquela resfriada no seu cérebro, para dar aquela reorganizada nas ideias. O que você tem que fazer no seu intervalo, cara? De preferência, saia do local onde você está estudando, da sala, da biblioteca, enfim. Saia desse local, ande um pouco, de preferência, para um lugar externo, tá? Beba um pouco de água. Se você estiver com sono, faça alguns exercícios, alguns polichinelos, algumas flexões. Beba um pouco de café. É isso que você tem que fazer. Você tem que dar uma relaxada na sua mente, tem que dar uma mexida no seu corpo, para que o seu corpo fique mais ativo pelos próximos 25, 30 minutos de papiro, tá? Então é isso que você tem que fazer. Não mexa no celular. Ah, tenente, mas eu não consigo ficar sem mexer no celular. Eu entendo. Eu entendo você, tá? Eu entendo, porque a pressão que a gente tem é absurda de mexer no celular, de ficar vendo Instagram, Facebook, enfim. O que você faz? Disciplina isso, tá? Como é que você pode disciplinar isso? Coloca lá. Cara, a cada duas horas de papiro, eu vou ficar 15 minutos no celular. Não é 14 e não é 16 minutos. É 15 minutos no celular. Todo dia, ali, das... Sei lá, quando eu chegar do meu treino, eu vou passar meia hora no celular. Tá? Então disciplina isso. Você tem que ter uma planilha, cara. O concurseiro tem que ser um cara organizado. Ele tem que ter o dia todo dele bem organizado. Os horários, o horário que ele vai estudar, o horário que ele vai comer, o horário que ele vai se deslocar, o horário que ele vai trabalhar, o horário que ele vai mexer no celular, o horário que ele vai ficar com a namorada, com o namorado, o horário que ele vai pra igreja. Ah, tenente, mas pode ser que dê errado alguma coisa e em determinado dia eu não consiga cumprir aquilo. Lógico, né? Vai ter dia que você vai estar doente, vai ter dia que algum parente seu vai estar doente, vai ter dia que você vai ter que ir na rua pra pagar uma conta, pra resolver um problema. Isso é lógico. Mas isso não significa que você não deve ter um planejamento, que você vai sentar todo dia e vai falar Ah, o que é que eu vou estudar hoje? Não. Você tem que saber exatamente o que você vai estudar, quais são os seus horários. Isso é talvez a regra principal que determina se você vai ser aprovado ou não, se você é um aluno organizado ou não. Seja um aluno organizado. E organize, inclusive, o seu lazer, os seus hobbies. Ah, em determinado horário eu vou sair pra dar uma corrida, em determinado horário eu vou jogar videogame, em determinado horário eu vou mexer no celular, em determinado horário eu vou ler um livro que eu gosto muito. Então faça isso, cara. Seja um cara organizado. Porque isso com certeza, grava o que eu estou dizendo pra você, isso com certeza é um dos pilares mais importantes na sua aprovação. Beleza? Então, ó, curte o vídeo aí. E se você não está no meu canal no Telegram ainda, o link está aqui na descrição, vai lá, tenho certeza que você vai curtir muito. Fé na missão, até a próxima.